Uma tentativa pra mim Pra mim tentar quebrar o meu recorde de nocoin De 2 minutos e 15 Vai ser muito difícil, cara Não importa, eu vou tentar Se você acha que eu vou conseguir Se inscreva no canal e deixe seu like Vai embora Ah, fácil, fácil, fácil Queria passar o recorde Recorde Nossa, quase que eu perdi agora Porque eu tentei fazer graça no semáforo Ah, boa, 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 tá fácil, tá fácil Foi uma boa ainda, mano Pra eu tentar fazer Na verdade nem sei Tanto que eu tô concentrado no jogo aqui, galera Boa Bati ali de propósito Porque tem vezes que eu bato e Só fiz aquilo ali pra Não correr o risco de pegar aquela moeda Porque Ai Porque eu tenho o costume de pegar aquela moeda ali Muitas vezes Aquele lá que só pode passar por baixo Mas bora, galera 1,30 Bora, 1,30 Boa, passei aqui Passei Mentira Tchau 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 Tchau